Parararara, parará, 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 papá Parararara, parará, parará, parará Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai abrindo os caminhos E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora De saudades, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, pense um pouco Você sabe se sair me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Incerteza vai abrindo os caminhos E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora E chora De saudades, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, pense um pouco Você sabe se sair me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar E pensar, deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar Um grande amor Um grande amor não pode acabar assim E aí E aí E aí E aí Acabar assim E aí E aí E aí E aí